1, 2, 3, 4 Volta a luz mas era dia, dia Volta a luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver por entre os prédios e nós Pra gente ter que ver o que sobrou do céu Volta a luz mas era dia, 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 dia Que a gente esquecia Faltou luz mas era dia, dia Faltou luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se plantasse o mal O chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as crianças de baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Durentes, prédios e nós Pra gente ver O que sobrou do céu 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 O la la, o la la, eia 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 O la, o la la, eia O la, o la la, eia Ei, 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 ei